This right here is hosted by DJ Richelli Vocês já sabem quando eu tô no jogo É porque material extremo Mas Deus Pra ver alguém Toca o fame Fizeram de burro pra sujar o nosso name Dizer se sabem bem Quem é quem? Que se piru tamo e vamo aquecer com esse game Tamo habituados com esse ódio Não querem nos ver no podio Mas Sandinga nos tamo manda lixar Manda lixar Nos tamo manda lixar Manda lixar Nos tamo manda lixar Nos com esse ódio não querem nos ver no podio Mas Sandinga nos tamo manda lixar A old school Os tamo manda lixar Rap que manda lixar Sandinga manda lixar E a remorso é pros nabos Tua opinião eu não enfio mas claro que limpo o rabo Acho que é São Silvestre Em vez de acorre-te nas veias É típico do angolano Não sabe porque que odeia Querem a minha atenção É óbvio não quero a deles Com assuntos banais Superfluos e um pouco reales Como eles Apontem e me digam Quero ser aquele Vossa luta é com o meu creme Que que? Está na minha pele Falso Da cabeça aos pés Sempre com discurso tópico E nessas reuniões de aperta-curso Pra no utópico Sempre atrás de mim Queres ficar à minha frente? Calúnia ou difamam Ainda querem ver os meus dentes? E tem o I com ferro E tamo a mandar lixar Tamo aí tipo Jordan Tá-te a dueta a ficar Pra noz o game é gaga Já nem sinto pra blá 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 Muita garganta mas quem tá seguro é a mamã Aprendi a fazer notas com o carro ou ensina Põe nigas de repouso tipo sigo medicina Se estás comigo vais voar tu tipo companhia Liúdas estão perdidas e me querem como guia Cada gang Top the fame Fizeram de tudo pra sujar o nosso name Vocês sabem bem Quem é quem Quer servir ou tamo e vamo aquecer com esse gang Tamo habituados com esse ódio Não querem nos ver no pódio Mas andinga nos tamo a mandar lixar Mandar lixar Nós tamo a mandar lixar Mandar lixar Mandar lixar Nós tamo a mandar lixar Todos com esse ódio Não querem nos ver no pódio Mas andinga nos tamo a mandar lixar A new school A old school Mandar lixar Nós tamo a mandar lixar Rap Mandar lixar Andinga mas andinga Mais preocupado em fazer cash Do que fazer rap Vendo linhas Vendo swag Vendo bem Eu tô melhor Que esses dreads que tão no game Só por fama e por dama Estou reunido com executivos A fazer acordos que me fazem levantar da cama Cedo todos os dias A preparar o futuro das crias Não tô na tv Não tô na rádio Mas o peso aumenta tipo magia Fãs de tanto amor Ficam confusos Manifestam ódio Já conheço esse episódio Só por do vosso hating Tô focado nos negócios Abre garrafa com os sócios Enrolo e continuo sóbrio Fora da zona de combate Não tenho tempo pra embates Não sou de casa Eu tô de passagem Daqui a pouco volto pra Marte Bad bitch Tu só queres fact Sabes que eu não posso amar Estou atuado com esse ódio Sou melhor E isso é óbvio Rap é só passatempo Fiz 5 milhões num ano Tão no rato Só tô de fato A reunir com PCAs Bem cachudo Bem montado Pode trazer o TPA Já tô farto de luanda Vou com a baby Pra uma ilha Não aturo Esses niggas Sou aturo A minha filha Dou o toque no meu puto Faço o biso Até analiso 99 problemas E nenhum é de divisas Para e analisa Fé quem somos Olha bem Trago a tua felicidade Eu então nos ouço bem Pensam que eu tô parado Tô a trabalhar no esguro Contageia Tipo o rabo da jardada Educo duro Pra ver alguém Tato fame Vizer onde tudo fácil Já o nosso name Mas vocês sabem bem Quem é quem ок Que sem pir cook vovamou a л Ave muito Esté com sgui Sim Tamo habituados Com essa oral não quero Nos vêm no pode Mas Sandinga Nós tamo a Mandalisha 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 Nós tamo a Mandalisha Nós tamo a Mandalisha Nos com essa oral não querem Nos vêm no pode Mas Sandinga Nós tamo a mandalisha Vamos nos ver no pode Nós tamo a Mandalisha Oârliche Nós tamo a Mandalisha Rap Mandalisha Sandinga Mandalisha Esté com essaoral Nessas vias 120 Cuida da tua beba, aquela grega quer ser kit Falava os melhores rappers, já nem vejo outro juiz E quem duvidava teve que criar um país Já tomado qualquer rapper, faco o meu pôs, já tô no lume Já vi rimas fixe, escrevo os versos com cardume Bifes com o meu gang, nenhum grupo sai impune Meu time é nervoso e o mainstream não assiste Se manda lixar, eu só quero pôr a alma nes pitch Quase fazer o salário do teu velho com meus feats 200 mil plays, isso tudo só num som Agora me diz, se queres mais ou se tá bom Chegou a hora de colher desse game Não vim sozinho, mano, eu vim com a minha fame Nem tudo soba, o meu sangue é a realeza Não me dá conselho, se não paga a minha despesa Manda lixar, me encontro concorrência, concorrencia Se é uma mente mágica, eu sou a permanência Niggas tão a like, é muita inloquência Matou nova escola, toda sem clemência Com competência, com tendência Dê-me tudo numa grande referência E se não me curtes, mano, paciência Se eu não me ouvi, não tem muita ciência Tô com outra me chama de cota Tô com outra me vejo de cota Senta à espera de visita e se bates de frente Ou certo, te bata a porta Tês à espera que eu te responda Quês mesmo que eu te responda? Vinga-se é um prato que se come frio Atua, pus no microondas Fica com quem? 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 Mandali xa Justa à mão, mandali xa Justa à mão, mandali xa Justa à mão, mandali xa Mandali xa Justa à mão, mandali xa Dos que se ode não querendo me não pode Mas a nega, nos tamo mandali xa A new school A old school Justa à mão, mandali xa Rap girl Andingama Nelly Shah Tá nos ver um rap em agora fechado por quê? Por uma de ter bocadinha Por uma de ter bocadinha Andingama Nelly Shah Quem tá fazendo sucesso em agora? Só faz sucesso desde os primórdios Só faz sucesso desde os primórdios Só em os filhos da elite Andingama Nelly Shah Como é que você vem me dizer que você é vivo de um rap? Você compra tua louco no Godá por via do rap? Andingama Nelly Shah Isso é mentira, mano Não se pôda gato, maníguinho Regressa pra esse mambo todos sabem qual é o mec é Nigas do queima, pera que isso é pra ter caixa Muitas nigas fazem coro, mas tamo a meter Ups, falei, falei Tandinga Mandali Shah New School Old School Rap Game Tandinga Mandali Shah